Quando Jesus te chama E tu não vês Pra onde vais então Voltas pro mundo e tudo que vai ter Mas voltas triste como ninguém Por que voltar pro frio gelado que desfala E abandonar os braços de amor do Pai Por que insistir no que te faz clamar No que te rouba a paz Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Não podes deixar pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Não podes deixar Pra depois Quando Jesus te chama e tu não vês Pra onde vais então Voltas pro mundo e tudo que contem Mas voltas triste como ninguém Junto e de Cristo existe sempre um bom lugar Onde calor e abrigo Onde calor e abrigo podes encontrar Onde tua vida pode retomar Sua força e seu vigor Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Não podes deixar Pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento E tu não podes deixar Pra depois Vem pra Jesus Quando Jesus te chama E tu não vês Pra onde vais Em tu